Como você já sabe agora o canal do Negão tem uma parceria com a Casa do Skatista A Casa do Skatista agora é mais um parceiro meu junto a Skate dos Sonhos, certo? E tanto na Skate dos Sonhos quanto na Casa do Skatista Você que fizer qualquer compra você vai ter 10% de desconto O que significa isso? Significa que se você gastar 100 conto tanto numa loja quanto na outra Na verdade você não está gastando 100, na verdade você está gastando 90 Porque você tem 10% de desconto que você faz para economizar É só no final da compra você colocar o cupom do canal do Negão, certo? O cupom da Casa do Skatista está aí na tela agora E o cupom da Skate dos Sonhos também está aí na tela, certo? É só copiar e colar e é nó E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão E para você que já me conhece, me acompanha pelas redes sociais Pelas redes sociais é foda porque eu só tenho Facebook Você que me acompanha pelo Facebook viu que eu coloquei essa foto aqui esses dias Obrigado? E hoje é o dia em que eu vou ensinar como fazer isso daqui Porque isso aqui é tão fácil que eu fiquei me perguntando como é que tanta gente Ficou me perguntando como que eu fiz Entendeu? Isso aqui eu uso o Silk Screen para fazer Tá ligado? Acho que o nome é... é Silk Screen Nada mais é do que você usar uma tela Igual essa daqui Tá ligado? Colocar em cima da madeira e passar Simples assim? Simples assim Simples assim Só que aí tem outros 500, tá ligado? Eu vou colocar aqui mais para baixo para vocês verem melhor Tá vendo esse daqui? Esse daqui saiu certinho Lógico que eu caguei aqui porque eu estava com a mão suja e botei a mão de branco aqui Mas aí é fácil só pintar Entendeu? Mas nem sempre dá certo Porque às vezes acaba acontecendo isso aqui Então o vídeo de hoje é basicamente para te dar as dicas de como você não cagar Que nem eu fiz aqui Entendeu? Deixa o helicóptero passar Passou Então a cena é essa Quando você for usar a madeira tem que estar Puta merda, mano Passa o helicóptero Olha, tá bem em cima aqui Certo Quando você for utilizar o silk Quando você for passar O ideal é você primeiro Antes de mais nada, mano Eu vou deixar um link aqui na descrição De um canal que é Mano, o canal é muito foda com esse negócio de silk Passando o rodo é puxando o rodo Vai estar aqui na descrição Lá você vai aprender coisa pra caralho Os caras são foda mesmo E o que eu vou falar aqui, mano Não é nem Mano, um dedo Do que vocês vão aprender lá Então isso daqui aconteceu nessa madeira aqui Por quê? Porque ela ficou ondulada Não sei se dá pra você ver direito aí Ela tá meio assim Meio ondulada Ou seja, não pegou Aqui Perdi a madeira? Claro que não, né? É só eu passar lixo aqui Que isso aqui tá novo de novo Passa na máquina ali Lixo e já era Outra coisa também A tinta que eu tô usando Não é tinta pra madeira mesmo Eu tô usando tinta base d'água Tinta de camiseta Tá ligado? Tudo aqui que eu tô usando é coisa de camiseta Exceto a parte branca aqui Que é tinta latex A mais barata que tem Não tem como sair mais barato que isso Vantagens e desvantagens De você fazer o silk desse jeito Entendeu? Você fazer com silk screen A maior vantagem é o preço Então, que nem agora Eu tô gastando oito reais Pra fazer com seda Cada shape sai oito reais No silk eu acredito Que não deva sair nenhum real No final das contas Porque você compra um potinho desse aqui Paga dez contos no potinho Eu já perdi as contas De quantos shapes eu já fiz E o pote ainda não deve estar nem na metade Porque é muito pouco mesmo É uma ramela de tinta que você usa Tá ligado? E o fundo preto assim Eu não tô tingindo a madeira Pra fazer esse fundo preto Eu tô fazendo o que? Eu tô pegando o mesmo latex branco Obrigado? E tô tingindo ele Tingindo com... Cara, eu não lembro o nome Mas você chega na loja de material de construção E pede xadrez lá pra tingir tinta E já era E eu tô usando um tubinho Pra esse tanto aqui de tinta Os caras vão falar Ah, mas é um tubinho pra uma lata Não, não é um tubinho pra uma lata Se você quer que a tinta fique preta E não cinza escuro Você tem que usar, mano Bastante E a maior vantagem é que ela fica Ficar grossa também Tá ligado? E ela ficando grossa Você não vai pintar com pincel Nem nada disso Você vai usar um teco de EVA Tá ligado? Agora eu vou abaixar um pouco mais a câmera Aqui, ó Você vai pegar um teco de EVA E vou fazer nessa madeira aqui Procura não deixar uma madeira embaixo E senão você vai acabar sujando a outra Então, ó E você vai colocar um pouco de tinta Primeiro dá uma chacoalhada antes Às vezes você deixa a tinta guardada um tempo Deixa eu fechar ela aqui Dá uma chacoalhada antes Já era Ó, um pedaço de EVA Você põe um pouco de tinta aqui, ó E vem com ela Pode reparar que eu usei tinta até demais, ó Porque tá sobrando, ó A maior vantagem de fazer isso É que você evita De ficar aquelas marcas Que ficam quando você usa Quando você usa o rolinho Então, quando você usa o pincel, ó Ó E como vai pouca tinta Entendeu? É muito pouca tinta mesmo que você usa A madeira não enverga Que quem já pintou a madeira antes de colocar no shape Já reparou isso Que se você põe muita tinta A madeira acaba envergando Entendeu? Agora eu vou colocar isso daqui pra secar O foda é que faz uma meleca da porra, mano Aí, ó Por isso que eu tô usando esses papéis aqui Pra diminuir a meleca Agora eu vou mostrar O silk mesmo Cara, isso é fácil pra caralho Vou virar um pouco mais pra cá Vou virar mais pra baixo Ó Vou usar o outro aqui Vou usar na madeira lisa O ideal mesmo É você fazer um berço Um berço de impressão Que isso que eu ainda tô pra fazer também E quando eu acertar fazer um Eu vou fazer um vídeo ensinando Entendeu? Aí, ó Você Mais ou menos Viu como você quer que fique o shape Porque a cena é essa também Você tem que calcular Como vai ser o shape no final Tá ligado? Então, nesse daqui eu vou fazer Esse shape aqui Ele vai ser liso Com o Com a cara do Jamal Aí, ó Aí é onde tá a vantagem De você ter o berço Porque você encaixa Já vai tá sempre encaixado Você não perde esse tempo Que eu tô perdendo agora Fazendo Essa medida aqui De como mais ou menos vai ficar Então, como eu tô fazendo assim Na Vamos dizer assim Do jeito mais simples Possível de explicar Eu não pego aqui E já passo O rodinho Porque senão É perigo de ele andar Entendeu? Então, eu uso esse peso aqui Deve ter uns 10kg Coloco aqui E a partir desse momento Ele não anda mais A única coisa que eu preciso fazer É segurar aqui E na hora de tirar É só levantar, ó Tá vendo? Baixa um pouco aí, Jamal Aí eu vou lá e pego a tinta Ó Coloco aqui a tinta Espalhando um pouquinho Parece que eu vou usar tinta Pra porra Mas na verdade Essa tinta toda Vai voltar pra esse pote, ó Aí é só Vim com o rodinho Passar, ó Depois que você passou Depois que você passou Olha lá, ó Depois que você passou Você sobe ele Entendeu? Aí você faz assim, ó Você meleca aqui de tinta de novo Que é pra você não ter o perigo De estampar a sua tela De... Como é que isso fala? Caralho Aí você passou aqui de novo De entupir a tela Olha lá, ó Se liga como ficou, ó Entendeu? Olha o tanto de tinta Que fica no rodo, ó O certo mesmo Como eu não tô usando Um negócio pra retardar O processo da tinta É eu já lavar Essa tela milhão agora, ó Então eu já chego aqui E já lavo Que é o que eu vou fazer agora Por isso que o vídeo vai... Eu vou dar uma pausa no vídeo agora Mas olha o tanto que vai sobrar, ó Ó Isso aqui volta pro pote, ó Olha só o tanto que tem no pote, ó E essa tinta, ela seca muito rápido Então você tem que ficar ligeiro Quanto a isso, ó Aí, ó Já a malta pronta aqui já E agora eu vou dar um pause Que eu vou lavar essa... Aí, ó Se liga como ficou, ó Tá bem louco, né? Aí, mano Vai da sua criatividade, velho Eu já falei um milhão de vezes Aí vai da sua criatividade Eu já falei um milhão de vezes Que eu não sou um cara Nem um pouco criativo, mano Tá ligado? Eu... Muita... Depois que eu faço um negócio Que nem esse daqui Eu fico pensando Porra, devia ter feito assim Assim assado e tal E... É aquilo, mano O cara criativo Sempre vai pra frente Agora, ó Vou mostrar o resultado Já no shape, já, ó Aqui, ó Agora, tá vendo essas manchas aqui, ó Isso aqui é que eu uso muita resina E esse shape aqui específico A fibra de vidro dele, ó Tá vendo que tá até os fiapos aqui, ó Ela tá embaixo da folha de baixo O que... Se você faz silk desse jeito Já não vale a pena Porque senão fica essas manchas de resina E aí não fica legal Aí você é obrigado a passar o verniz aqui embaixo Já não dá pra você usar a senhora E senão vai ficar tipo um... Vai ficar malhado o shape Vai ficar meio estranho Entendeu? Quando você usa esse... Esse tipo de tinta aqui Você é obrigado a usar verniz Mas... Mesmo assim, vai Vale muito a pena fazer isso, ó Porque isso daqui te abre caminho Pra fazer aquela coisa Que eu sempre falei Que eu nos vídeos Que eu achava da hora Que muita marca gringa faz Que é meter o... O silk embaixo e em cima Apesar de ser inútil Mas eu acho muito louco aquilo Você pegar um shape Que tem o silk em cima também Porque barateia tanto Que compensa você fazer isso Fora o fato de que você Barateia e não usar resina Pra colar a seda Lógico Que você usando seda Você vai ter um desenho Bem mais elaborado Entendeu? Do que você usando Do silk screen Outra pergunta também Que eu sei que vão me perguntar É se dá pra fazer isso Com o shape já pronto Cortei o shape Ao invés de fazer no... Antes de prensar Assim na madeira Fazer com o shape já pronto Dá pra fazer O problema é que você tem que ter Um quadro muito grande Ou você tem que ter um quadro Com o contorno do shape Todos os dois é difícil Você tem um quadro muito grande Porque você tem que ter Um quadro grande Entendeu? Vou dar um exemplo aqui Você colocou Esse molde aqui em cima Você percebe Deixa eu abaixar mais aqui Você percebe que o... Pelo quadro não ser grande Essa atenção do nylon Não chega do outro lado E se você fizer assim Vai ser pior Então você teria que ter Um quadro maior Com o desenho menor Lógico Você tendo um quadro Mais ou menos Tipo aqui Você tendo um quadro aqui Aqui ele já alcançaria Tá vendo? Aqui você ia conseguir Alcançar o desenho Por causa do concave Então o seu quadro Tem que ser maior Não só de comprimento Quanto de largura também Aí que fica difícil Que fica difícil Não é fácil você achar Um quadro tão grande Fora que ele fica caro E aí é mais vantagem De repente você mesmo fazer Nesse canal que eu te falei aí Ou passando Puxando o rodo Ou passando o rodo Sei lá Eles explicam direitinho Como você faz A tela E não é tão difícil Eu mesmo já estou afim De fazer Eu fiz essa daqui mesmo Essa daqui eu mandei fazer Na verdade Não foi eu que fiz Eu mandei fazer Por causa que meu Eu achei essa daqui Muito barato Eu paguei Se eu não me engano Foi R$32 Para fazer essa tela aqui Então pra mim Foi barato Mas se você compra Emulsão E você mesmo faz Eles ensinam Como você Grampiar o nylon Tá ligado? Ensina tudo Como você passar O rodinho depois Tá ligado? Eu sinceramente Acho que vale a pena Porque eu acho Que o desenho Fica legal E fica bem Mano Bem mais prático Fora que você Barateia o shape Você pode baratear Você pode fazer Em larga escala Também E na seda Todo mundo sabe Que tá ficando Cada vez mais caro Fazer na seda Certo? Deixa eu ver outra dica Também que eu tinha Preparado pra falar Também É Ah A dica da tinta branca Calma aí Ó Que nem esse daqui Ó Do Tupac Aqui Ele foi feito Com tinta branca E a tinta branca É o seguinte Quando você comprar ela Você vai ter que dissolver Você vai ter que dissolver Mas não muito Ela Porque se você dissolve demais Ó Quando você passa Tem umas partes Que fica meio Meio Como é que se fala? Fica meio borrado E ela seca Muito rápido Então você tem que passar ela Entendeu? Você passou Você já tem que cobrir A tela de novo De tinta Porque se você passar Aquela tela Aquela que ficar aqui Ela vai grudar E depois você não vai conseguir lavar Tá ligado? É cabreiro isso Eu quase perdi Uma das minhas telas Nesse esquema Agora eu vou passar Uma com tinta branca Aqui pra mostrar pra vocês Então Como eu tava falando É o mesmo esquema Para aqui em cima O pesão Pra ele não Aí ele ficar travado Pra ele não se mexer Não faça que nem eu Toma vergonha Faz logo um berço Pra você fazer isso Aí você vem Com a tinta branca Essa tinta aqui Eu dei uma diluída Com água nela Então ela tá um pouco Mais mole Eu até exagerei Caguei aqui a tinta Mas ainda dá pra usar Aí você vem Parece que eu vou usar Tinta pra caralho Mas na verdade Não vou Aí vem Passa o rodo Aí levanta Aí levanta Aí Perfeito Aí enquanto você Não vai lavar Caso você tenha Outro pra fazer Você vem E dá uma passada De tinta aqui em cima Pra não entupir Entendeu? Dá uma passada De tinta aqui Pra não entupir Aí ó Se liga no resultado Louco né Ó lá Agora mais um pause aí Que eu vou lavar A minha tela Porque a tela Não dá pra ficar Comprando tela Sem entupir não Então tá aí ó Se liga Como ficou ó Aí Outra dica Interessante também Na hora que você For Passar a resina Aí tá aqui o shape né Você vai lá Passa a resina Procura não passar muita Não muita Do tipo Muita que eu quero dizer Não exagera demais Porque senão Essa resina Ela vai Transpor Ela vai vir pra cá Entendeu? E não vai dar um resultado Tão legal Porque você vai ter que Ficar lixando depois E aí Não fica muito bom Mas olha como fica legal ó Ó o preto Como fica certinho Não fica aquelas manchas De pincel Ou de rolinho Não tem quando a gente Passa assim ó Fica perfeito ó Depois você passou Um verniz aqui em cima Isso aqui brilha Que é uma beleza mano Entendeu moleque? Não esquece de curtir Compartilhar esse vídeo Se esse vídeo te ajudou Deixa as dúvidas aí embaixo No comentário Que conforme eu vou respondendo Já vou desejando Um salve a todos Que vão falar assim Salve negão Salve a todos aí Certo? Se você não é inscrito Se inscreve no canal Que toda Toda semana Tem dois vídeos Ou três Ou as vezes Não tem nenhum Que nem nesse último agora Só teve um vídeo E é nóis moleque É nóis É nóis moleque Que é isso? É nóis moleque